Essa é a Vila de Búzios, um lugar que eu tô achando maravilhoso. Ó, compras, tudo do lugar bonitinho. Ó, as outras, o Paralelequipe do Menino Eduardo, em Búzios, olha. Olha, tá lugar bonito, chique, viu? Vou faltar outra semana pra vir pra cá. Ó, óculos, Luciano, esqueceu óculos no carro, até comprar outro. Pudu, paga. Linda a Vila, linda, linda, linda. Tchau. Tchau.